Eeeh, meu amor, cabelo em baile do Youtube, repete o show, filho da puta Baile do MD, baile do MD, é só sacanagem, baile do MD, é só sacanagem Nas batelas de quatro e a lá, viu o shopping partage Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, ela botou as duas mãos no chão Fica de quatro, ela botou as duas mãos no chão Fica de quatro, desce no chão com a mão no grelo, desce no chão com a mão no grelo Hoje eu vou te levar, lá pros pinheiro Desce no chão com a mão no grelo, hoje eu vou te levar, lá pros pinheiro Baile do MD, é só sacanagem, baile do MD, é só sacanagem Nas batelas de quatro e a lá, viu o shopping partage Bota ela de 4 e ela do shopping para trás Tudo vai de 4, tudo vai de 4, tudo vai de 4 Tudo vai de 4, vem rebolando, olha pro JR E vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Chama ela que ela vem Verde 4 na vinha jogando bumbum Vem 4 na vinha jogando bumbum Tudo vai de 4, tem rebolando, olha pro JR E vem jogando E vem jogando E vem jogando E vem jogando Te aquece, aquece a cheira que o Jardim vai passar Te aquece, aquece a cheira que o Jardim vai passar Fale o MD Fale o MD Fale o MD Fale o MD Teste joga bunda, só de joga xota Olha pra tua amiga e fala que o MD é foda Teste joga bunda, só de joga xota Olha pra tua amiga e fala que o MD é foda Vai no chão, menina de tatu na pica Rebola, rebola, trava Para a periquita Vai no chão, menina de tatu na pica Rebola, rebola, trava Para a periquita Ela trava na ponta da pica e prende 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 Ela faz o MD Teste joga bunda, só de joga xota Olha pra tua amiga e fala, qual o MD é foda Olha pra tua amiga e fala, qual o MD é foda Olha pra tua amiga e fala, qual o MD é foda Olha pra tua amiga e fala, qual o MD é foda Ô JR, todo lado de fora, tá eu e a minha escolha Eu vim pro MD, só que é minha primeira vez Eu vim pro MD, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu dou um por lá, se eu adorar, fico lá de vez Ah, 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 ah Joga essa xereca, o JR vai passar Joga essa xereca Joga essa xereca Joga essa xereca, o JR vai passar Na buceta, na buceta, na buceta Olha o barulhinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pisca xereca, pisca xereca, pisca xereca quando vi o parafão Então roça nos amigos da boca, roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos, pisca xereca quando vi o parafão Então roça nos amigos da boca, roça, roça nos amigos da boca Passa nos amigos Ela foda no MDR e quer eu plantio o tempo inteiro Empina essa bunda e joga o cabelo Deixar eu passar pão para desimular no seu pelo Empina essa bunda e joga o cabelo E pina essa bunda, e joga o cabelo Deixa o jatai, e passa o bico no seu velo Deixa o jatai, e passa o bico no seu velo Com a soca da bruta, dos cria do MD Então chama suas amigas, mas chama pra fuder Uma mama lá no beco, a outra atrás da equipe A tropa do MD, hoje vai tacar na justiça Então vai, senta na pica Tu vai sentar, né? Vai gostar, Zé Tu vai sentar, né? Vai gostosa a jeta e te bota Vai gostosa a cabela e te bota Não vai sentar na pica Vai sentar na pica A tropa DMT Não vai sentar na pica Vai sentar na pica A tropa DMT Vale MD Vale MD Vale MD Vem pro MD sem calcinha Só pra não marcar o vestido Facilita vai A vida dos amigos Ela quer dar pro JR Que é o DJ do perigo Ela quer dar pro JR Que é o DJ do perigo E dá um pinote na tia Só pra fuder comigo E dá um pinote na tia Só pra fuder comigo E dá um pinote na tia Só pra fuder comigo E dá um pinote na tia Só pra fuder comigo E dá um pinote na tia Fala MD, 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 Fala MD Vai pra frente, vai pra trás, ebolando até o chão Vai pra frente, vai pra trás, ebolando até o chão Vai pra frente, vai pra trás, ebolando até o chão Vai pra frente, vai pra trás, ebolando até o chão Vai pra frente, vai pra trás, ebolando até o chão Vai pra frente, vai pra trás, ebolando até o chão Vai pra trás, ebolando até o chão